E aí pessoal do Lombens, sejam muito bem-vindos no canal IOVGames Dessa vez trazendo o episódio 43 da sede Maricast City Construindo nossa cidade E dessa vez vamos construir uma praça na nossa cidade Está faltando nossa cidade Nós vamos construir nesta área, tem alguns prédios E vamos construir perto de algumas casas aqui E vamos lá, vamos começar a fazer aqui Vamos começar com uns 3 blocos aqui Pra ficar bem afastado Ficou com uns 3 blocos E vamos começar a construção, tudo bem Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal E ative as notificações cada vez que no nosso canal IOVGames rolaçados Aproveita e siga no Instagram, arroba o canal e ao ver na descrição o seu vídeo Vamos lá, vamos começar a construção Já estou começando Vamos começar aqui Vamos começar aqui Vai ser um Uma praça bem pequena Mas vai ser boa Coloquei alguma água, mas não tem problema não Vamos lá, tranquilo Tudo bem Vamos fazer aqui Vamos limpar Comando clear Limpar aqui E vamos começar Vamos começar a limpar os terrenos Eu vou acelerar o vídeo quando vou dar de volta Tudo bem Então pessoal, já escapei Já está A breve que vai ser uma praça Essa aqui só Essa aqui só Entrada Parece um oval Da praça Mas está tudo bem Vamos colocar de anenito Para colocar a praça Vamos colocar as ruas Vamos colocar as ruas A pista A praça Quando a pista Vai ser a praça Que vai entrar e sair Depois vou colocar as ruas Depois vou colocar as ruas Outro caminho Colocar duas ruas Aqui Não vai ser baseado Vai ser uma praça Bem genérica Uma construção genérica Mas vai ser assim Tudo bem Não vai ser baseado Numa cidade Nem nada disso Mas depois Eu vou construir Baseado na cidade Mas Vou construir Uma praça Mais básica É longa Sim Essas aqui são as pistas Eu vou acelerar o vídeo Mais uma vez Já já eu volto Tudo bem Então pessoal Já está Fazendo A praça Agora Vamos começar a fazer Vamos tirar aqui Vamos colocar De madeira Um bloco de madeira Madeira de pinheiro Vou colocar madeira de pinheiro Não coloquei Os pisos Mas vai ser legal Aqui Vai ser Bonito A praça Mas Vou colocar só uma Porque a praça Tem uma mão só Mas tudo bem Vamos começar a fazer Aqui agora Primeiramente É bem rapidinho Vamos ver Ah Deu ruim Mas tudo bem Vamos começar a fazer aqui Tava Tudo bem Ok Não ficou tão legal Assim Mas ficou quadrado Vou fazer Aumentar um pouquinho Aqui Tudo bem É Nem ficou Bem igualzinho Aqui Mas Tudo bem Deixa assim mesmo Se já está Tá bom Tentar aumentar um pouquinho Mais um pouquinho Deixar assim mesmo Mas ficou horrível Mas está tudo bem Vou tirar aqui É assim mesmo Assim mesmo De diferença nenhuma Não fica tão assim Mas vou tentar fazer Horrível Vou tentar Corrigir mais um pouquinho Aqui Já acertei Mas não ficou tão Assim Assim Mas Nem fiquei Ciclo Não fez um ciclo Igual Mas está Bom Vamos começar a fazer A reta Agora Vamos começar Primeiramente Agora Vamos começar a fazer Também aqui Não vai ficar Igual um ciclo Minecraft não Fica igual um ciclo Mas está tudo bem Ou assim mesmo Nenhuma diferença Pelo contrário Não se diferença Nenhuma Vamos começar A fazer As cadeiras É um É uma praça É um lugar De descanso De uma praça Mas Nem ficou Igualzinho Real Tudo bem Ficou assim igual Vou colocar os três Perdão Três aqui Boa pra caramba Está ótimo Já está Perfeito Vamos terminar Fazer A reta Da praça Agora Começar Terminar Quase Mais Uma Pista Mais um pouquinho Adicional A pista Adicional Vai ficar Igualzinho Igualzinho Aqui Começar a fazer Mais uma Deixar Só Só uma Aqui Ou uma Só Estreita Apenas Apenas Estreita 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 Não ficou Tão Igual E vamos Começar A fazer Ávores Começar As árvores Bem Cavalho Aqui Vamos começar A fazer De cavalo Vou ficar Bem afastado Vou colocar Colocar As duas No máximo Duas No máximo Aqui E outra E outra Vamos terminar Fazer A terra E tudo Bem Não esquece De deixar O seu like Se você Está gostando Da série De Mario Car City E comente O vídeo Está gostando A série Comente Nos comentários As sugestões De construção No próximo Episódio Tudo bem Passo Terminando Aqui As árvores Vão demorar Um pouquinho Para nascer Vai ficar grande Mas está Bem Vai demorar Um pouquinho Para nascer Um pouquinho Para nascer Mas está Tudo bem Tudo bem Não tem problema Vamos Terminar Aqui Agora Vamos fazer Os três No meio Eu vou fazer Um acelerado No vídeo Já já Eu volto Tudo bem Então pessoal Já está Quase pronto A praça Já vou Fazer as ruas Agora Primeiramente Vamos fazer As ruas Não vou fazer As ruas Completas Mas eu coloco Depois Restante Da cidade Vamos fazer Aqui Vai ser Uma praça Pequena Mas ficou Grande Mas está Tudo bem Eu gostei Para caramba Foi uma praça Simples Só apenas Terminando Fazer As ruas Tirar Tirar Pedra Luminosa Aqui Está Acampalhando Pedra Luminosa Não Tudo bem Não ficou Tão Assim Mas Depois Eu termino Tudo bem A praça Já está Pronta Tequei Algumas Pistas Aqui A ave demora Um pouco Para nascer Mas é normal Demora Para nascer As árvores Demora Um pouco As árvores Nascer Coloquei As escadas Um lugar De descanso Não está Completamente Pronto Mas vai ser Pronto Ainda As árvores Tem que Uma pista Tudo bem Essa aqui É bem Simples Tudo bem Bom pessoal Espero gostar De este vídeo Adicione Nos comentários Se você gostou Do episódio Construído A praça Da cidade Deixe seu like Se inscreva No nosso canal Ative o Círculo As notificações Big beijo Até o próximo vídeo Fui